No programa de hoje, a pessoa nos conta que ela tem eixo como guia de frente. E ela quer saber se ela afirmar o eixo como anjo de guarda, ele vai perder o posto de guardião. Será que ele vai perder? E na segunda pergunta, a pessoa ouve pontos em casa e se emociona, chora. E quer saber se isso é normal. Será que é normal? Está tudo aqui no PTD, que já começou. E galerinha, ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula para o curso Um Banibô de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Olha aqui, olha a quantidade de facilidades e benefícios que o aluno Banibô EAD tem. Ô pessoal, isso aqui lembrando que não é desenvolvimento online. São informações, conhecimentos, exercícios e práticas que destravam e afirmam, melhoram e trazem mais confiança ao seu trabalho mediúnico. O Nilton está guardando o seu contato. A Lorena também está colocando na tela pelo DDD15. WhatsApp, tá gente? Pelo DDD15 98119161. Usa o QR Code aqui, o DESCE no primeiro comentário fixo. E já vai ter um link que vai direcionar você diretamente para o Nilton. Ai, ai. Sueli, dá um salve para a galera. Um salve com muita alegria a todos. Lorena? Um salve com muita alegria a todos. Engraçado que eu peço para vocês a salve e eu não dou, né galera? Um salve com muita alegria. Ele já começa acelerado. O cara já começa nos 180 por hora. Eita, não é ideia, viu? Mas muito que bem. Tudo certo, o que mais, Lorena? Você tem alguma coisa a acrescentar, a colocar para os nossos espectadores? Galera, você já se tornou membro aqui do canal? Por R$7,99 você tem o conteúdo diferenciado, exclusivo e eu tenho uma novidade para vocês. Dia 13, quarta-feira, 9 horas, live exclusiva para os membros. Respondendo as perguntas de vocês, batendo um papo, conversando, num modelo diferente. Aguardo todos vocês, hein? Exatamente, galera. Dia 13 de novembro, 9 horas da noite, live somente para membros. Se você ainda não é membro, dá tempo, galera. Olha aí, é só clicar no botão Seja Membro, R$7,99 por mês. Ou, se você não está aparecendo esse botão, você vai pelo computador. Se não puder ir pelo computador, desce, abre a descrição do vídeo, que é a primeira linha da descrição. A Lorena já deixa um caminho para você se tornar membro aqui do canal Bandeboi, receber conteúdo exclusivo. E, claro, participar da live do dia 13 de novembro, às 9 horas da noite. Certo, Chum? Certo, estamos todos na expectativa, né? Muito. A primeira live, né? Exato, a primeira live dos membros. Ai, ai. Então vamos para a primeira pergunta, Lorena. Pai Márcio e mãe Soeli. Sei que é recomendado fazer firmeza para Exu fora de casa, para evitar que ele saia de seu posto de guardião da casa. Porém, estou confusa em relação à firmeza para Anjo da Guarda. Ou seja, meu guia de frente, que no caso é um Exu. Faço minha firmeza para o Anjo de Guarda com uma vela branca de 7 dias e um copo com água, como o senhor ensina. E ainda não fiz firmeza para meu Exu. Minha dúvida é, existe o risco de tirar o Exu do seu posto? Se sim, como faço para ter certeza que, ao firmar meu Anjo de Guarda, não estarei correndo esse risco? Bom, é o meu caso, né? Exato. É o caso do Sassi. É, Neri. Então, como você, eu também tenho um Exu de guia de frente, que também é o meu Anjo de Guarda. Exato. Faço as firmezas em funções diferentes, para cada função. Isso não quer dizer que o Exu vai deixar de ser o seu guardião, né? E que ele vai perder o posto. Não é nada disso. É simplesmente o Exu que ele vai cumprir duas funções na minha vida. Um como guia de frente e outro como Anjo de Guarda. E as firmezas do Exu, como guia de frente, seria o básico, a vela e um copo d'água. Se você puder, acrescente, ofereça marafo e um charuto. Simples e fácil. Vamos até dar uma esclarecida um pouco maior. Pessoal, você está olhando para o Márcio aqui. O Márcio, existe o Márcio pai de família, existe o Márcio marido, existe o Márcio empresário, existe o Márcio professor, existe o Márcio sacerdote, existe o Márcio social, que é o Márcio que tem amigos e tal. É a mesma pessoa em atividades diferentes. E em cada atividade que eu exerço, é claro que eu acabo tendo uma personalidade diferente. No caso da entidade, vamos supor, no seu caso, o Exu é o seu guia de frente. Ele tem o seu posto como Exu, que ele vai zelar daquilo, mas ele tem, no seu caso, um posto adicional como o Anjo de Guarda. Então, ele deverá ser tratado exatamente como um Anjo de Guarda, como um guia de frente. Então, como um Anjo de Guarda, firma dentro, copinho d'água, normal, nada muda. Ah, mas o Exu não vai sair de fora para dentro? Não, ele vai exercer as duas coisas ao mesmo tempo. Fica tranquilo. E lá fora, você firma com o Exu, que nem se ele falou, velhinha, pôr um marafo, um charuto, um cigarro, para você fazer sua firmeza. Então, é a mesma entidade exercendo duas atividades diferentes. Não tem problema, se o seu Exu é o seu guia de frente, seu Anjo de Guarda, você firmar uma vela branca de sete dias com um copo de água para o Exu dentro da sua casa, nesse caso específico. As outras pessoas, não. Se você tem preto velho, caboclo, ou baiano, ou uma criança com um guia de frente, aí, não, você não tem o que se preocupar, que o Exu vai continuar só lá fora, e o seu Anjo de Guarda, normal, dentro de casa. Acho que agora ficou bem explicado. Exato. E para te ajudar mais, tem um vídeo no canal, né, pai? Sobre guia de frente. Assiste lá o vídeo que vai te dar uma clareada. Muito que bem. Certíssimo. Lorena? Certíssimo. Certíssimo. É de Apeaí. Certíssimo. É Apeaí da Rigura. Não fala nada. Será que tem alguém de Apeaí que assiste? Se você é de Apeaí da Ribeira, deixe um comentário. Se você é conterrâneo da Lorena Oliveira das Neves, é isso? Lorena Gabriela Oliveira Neves. Lorena Gabriela Oliveira Neves. Se você é conterrâneo da Lorena, se você é de Apeaí da Ribeira, ou do Vale do Ribeira, coloca um comentário aqui, tá? Só para a gente interagir com você com a Lorena. Eu vou ficar feliz se tiver. A Lorena vai responder você, tá? Agora eu tô botando ela na fria, para ela prestar atenção. Errou. Vamos lá. Vamos lá. Pergunta de número 2, Lorena. É normal se emocionar ou chorar ouvindo pontos? Sempre que ouço os pontos nas minhas entidades, eu fico arrepiado. Então, né? Se é normal, eu não sei, mas assim, que os pontos... Há pontos que emocionam a gente, né? Mas a gente tem que ter a consciência que você está ouvindo pontos na sua casa. Isso não quer dizer que você tenha que se conectar, né, pai? Para que você chegue a incorporar a sua entidade. Eu não tô nem pensando muito nisso. Se a pessoa se emociona com tanta facilidade, posso estar enganado, mas eu acredito que ela seja nova na religião. E ainda tá sob esse momento de fascínio, né? De estar extremamente impressionado com essa coisa mágica que é a religião de um bando. Isso também passa. Passa. Como diria Chico Xavier. Tudo passa. Isso também passa, tá? Eu, assim, eu tenho que estar muito sensível emocionalmente para um ponto me emocionar hoje em dia. A gente já ouviu tanto ponto, mas tanto ponto... E ponto bom, ponto ruim, entendeu? Mas o engraçado é que o ponto das minhas entidades está mostrando que ele provavelmente ou é médium em desenvolvimento, ou já é médium em firma. Então, não sei, pode ser um carinho especial que a pessoa carregue dentro dela, tá? Mas, normalmente, isso é mais natural em pessoas mais jovens, na religião. Eu não acho que seja uma coisa assim, uma coisa... Agora, eu, por exemplo, tem alguns pontos de preto velho que me pegam. Sim, ela que toca no coração, né? Eu acho... Não sei se é porque eu tenho preto velho com guia diferente também, né? Eu não sei, eu tenho assim, mas... Me toca, mas não a ponto de eu me emocionar e vai mexer comigo e vai chorar. Então, assim, isso não é normal. Se você tem tempo de religião, mostra que você tem uma sensibilidade, um amor diferenciado pela espiritualidade, e principalmente por seus guias. Agora, se você é jovem, isso pode ser muito comum. Até que você consiga até passar o fogo de palha, como dizia a minha mãe, aí as coisas tendem a... Não é que vai ficar numa mesmíssima coisa chata. O seu carinho muda, você continua tendo carinho, tá? Quando você ouve o ponto, mas você não tem essa emoção, né? Porque já é uma coisa que você já superou. Mas é isso que nós podemos responder a você. Logo que eu entrei, eu escutava o ponto o dia inteiro. Você sabe que é engraçado que é uma coisa que eu nunca fiz. Hoje já vou ao Soares. O dia inteiro de ouvir ponto, eu nunca fiz. Tinha momentos, às vezes, né? Nossa, eu tô limpando minhas fêmeas, eu quero pôr um ponto pra ouvir lá. Entendeu? Aí tudo bem, isso eu fiz. Mas essa coisa de ter gente que quer trabalhar ouvindo ponto, quer fazer almoço ouvindo ponto, que vai dormir, põe ponto pra dormir. Não sei. Cada um com seu cada um, né? Seu moço, hein? Mas o importante é que tudo passa. Como diria Chico Xavier, isso também passa. Lorena, você tem mais algum acréscimo a fazer, Lorena? Não, não tenho não. Eu só quero lembrar uma coisa que a Sueli falou, que quando ela entrou na religião, ela ouvia o ponto o dia inteiro. Lembrando que a Sueli e a história dela foi meio apressada, que ela já quis entrar sendo uma... Não, não vamos voltar nesse assunto. Então, assim, não pode levar em consideração. Não pode levar em consideração. Mas você tem que passar vergonha, porque isso também passa, Sueli. Vai ter uma hora que você vai ouvir tantas vezes, mas que também vai passar. Ai, meu Deus. Isso também passa. Meninas, vamos despedir da nossa galera. Não, tem vídeo de sábado, anúncio do vídeo de amanhã. Ah, tu quer, que conta. Ah, tá sim, tem que... Vamos lá, galera, você quer saber o que vai ter amanhã, nove horas da manhã, aqui no Maribor? Nosso novo vídeo. Vídeo de sábado é sempre especial. Meu começo como médium. Como é que foi meu começo como médium? Não tô falando de primeiras incorporações, não, gente. Tô falando de coisas que eu vivi desde criança, pré-adolescência, adolescência. Como que foi essa minha atividade mediúnica? Dentro da Umbanda também. Mas o que é que o Márcio de hoje diria pro Márcio começando, pro Márcio criança, pro Márcio adolescente? Quais seriam os conselhos que eu daria pra não cometer uma série de erros que eu fatalmente cometi? Tenho certeza que se você tem tempo de Umbanda, você vai se identificar. E se você é novo, você vai aprender. Tudo aqui amanhã, às nove horas da manhã, pra você. Meu começo como médium. Nossa equipe Umbanda de Boa e todos os meus guias estaremos aguardando você. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri